Everton e Lili da Costa, sou a diretora e presidente do Instituto Agro Terra do Paraná. Agora sim, a diretora e presidente do Instituto Agro Terra do Paraná. Lili Smaia, vice-prefeito, professor Edson Escabora. Na sequência, convidamos a diretora e presidente do Instituto Agro de Maringá, Juliana Ikerkofi. Prefeito de Ângulo, presidente da MUSEP, Rogério Aparecido Bernardo. Também doutor Marcondes, presidente do Pró-MUSEP, prefeito de Munoz de Mello. E também convidamos a prefeita de São José dos Pinhais, Lina Cíntia, representando os demais prefeitos aqui presentes, demais secretarias de Munoz de Mello. Vamos fazer uma foto oficial com os convidados.